VASQUE GRÊMIO Caralho, VASQUE GRÊMIO, tá? Jogo merda Jogo horrível Velho, porra, joga futebol 1 milhão de anos Pô, já foi em seu januário 1 milhão de vezes Pô, pelo amor de Deus, irmão Porra, aqui tem criança Aqui tem idoso, tem torcedor normal também E nem por isso merece levar uma bolada na cara, tá ligado? Pô, a bola já tinha saído, tá ligado? Pô, pelo amor de Deus, porra Isso não existe, tá ligado? Isso é ridículo, porra Isso é ridículo, porra Não vou nem dizer que isso aqui é atitude de moleque Porque nem é de moleque isso aqui, porra Tá ligado? E isso aqui é mais ridículo ainda, né? Isso aqui é mais patético ainda 2022 VAR, caralho, a 4 Pior, e aí É outra também, né? O... Criança e idoso é normal? Pô, você é burro, irmão, desculpa É... O Figueiredo também O Figueiredo é moleque, né? Ficou se justificando também Cheio de câmera Puta que pariu Eu não fiz nada, eu não fiz nada Tipo assim, caralho, óbvio O Figueiredo chegou em cima dele Para o juiz Chegou a catar um copo, inclusive Meu Deus do céu É... Chegando próximo do Bandeira Para dar para o Bandeira Esse copo que foi jogado...